TV Lapa Digital, estamos aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia, Brasil, capital da fé. Estamos aqui exatamente na ilha da Mariquinha, onde vocês podem observar pelas imagens, as casas aí submersas, está ali o morro. E aqui, presidente da organização, da associação da Mariquinha, Valdir do Peixe. Valdir, já se faz aí mais de dois meses que essa situação está aqui calamitosa, autoridade nenhuma compareceu aqui, não tem um preposto, uma base do município, do prefeito Fábio Nuno não colocou, não tem nenhuma base do governo do estado que o Rui Costa colocou, não tem nenhuma base também do governo federal que Jair Bolsonaro colocou. Ou seja, está totalmente abandonado. Ao contrário do sul da Bahia, que o governo do estado colocou uma base de atendimento, o governo federal também colocou uma. Aí eu pergunto, Lapa não pertence ao Brasil? Não pertence à Bahia? Uma coisa que eu vou dizer para vocês, meu amigo. Primeiramente, queria dar o meu bom dia a Bom Jesus da Lapa, queria dar o meu bom dia à minha comunidade, a todos os ribeirinhos, quilombola. A verdade é essa, a gente mora no Brasil, mas parece que a gente mora na China, irmão, porque a gente está totalmente abandonado. A verdade é essa. Hoje eu estou aqui na casa dos meus amigos, com umas imagens, pode ver, caixa perdida, carro perdido e a autoridade competente não está olhando para a gente. A gente chama o prefeito para conversar, ele não conversa com a gente. Deixa terceiros ou quarto, impedir a gente de pedir as coisas a ele. Então, o negócio de Bom Jesus da Lapa não está bom. Eu sinto muito informar. Hoje, a gente mora aqui, no Brasil. A gente não mora da China. Então, aqui mora a comunidade, são 230 famílias. As imagens impressionam, impressionam. Mas a gente só está vivendo aqui, hoje, dentro de Bom Jesus da Lapa, duas cestas básicas, com dois quilos de arroz e dois quilos de fubá. A verdade é essa. E ele disse que está bom, que a gente só merece isso. A verdade é essa. Assistência social não está nem aí. Juliana Vaz, vou dizer para a senhora aqui, um recado que eu vou dizer para a senhora. A senhora disse que eu gosto de aparecer em mídia. Não, minha irmã. A gente mora no Brasil. Eu vou aparecer agora. Estou mandando um recado para vocês. Vamos aparecer agora. Que eu vou levar todo mundo que tem o caso aqui, que perdeu as coisas, que vocês estão dizendo que a gente não perdeu nada. Hoje eu estou aqui, fazendo esse repórter. Muito obrigado, Enieto, pela entrevista. A gente tem a agradecer a você, que faz um belo trabalho em Bom Jesus da Lapa, mostrando a necessidade do povo. Porque ele só mostra as coisas boas. E as coisas ruins, está aí. As imagens estão aí para provar. Então, hoje estou aqui na minha comunidade, muito triste. Já se emocionei, porque é um lugar que eu vivo, é um lugar que eu estou representando o povo. E, igual eu falo, eu vou levantar a bandeira do povo sempre. Não adianta vocês que estão aí no poder. Quem botou vocês no poder foi a gente. E eu vou levantar a bandeira do povo sempre. Nós moramos no Brasil, irmão. Nós moramos no Brasil. Nós moramos no Brasil. Maldir, o prefeito de Itabuna já liberou, inclusive, os cartões do projeto, né? Auxílio retorno, né? E, Bom Jesus da Lapa até agora não se vê notícia de um cartão de auxílio. O vereador Ernesto até apresentou uma indicação lá na Câmara Municipal, para que o prefeito Fábio Nunes pudesse criar esse auxílio, como todos os municípios, vários municípios, até Serra do Armalho tem o auxílio. E a pergunta é a seguinte. Por que essa demora do prefeito Fábio Nunes de já mandar os cartões para você, para evitar, inclusive, aglomeração, para evitar a briga, e evitar, inclusive, desvio de, que nós temos presenciado aí no Brasil inteiro, desvio de cesta básica, uso de imagem das pessoas, humilhação às pessoas, porque está dando uma cesta básica, onde você pode dar o crédito e a pessoa ir comprar o que quiser, da forma que quiser. O que você acha aí que está acontecendo com o prefeito, está demorando de liberar esses cartões para você aí? Ernesto, essa é a pergunta, meu irmão. É uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Hoje eu estou com a comunidade, ela se atinge só na associação que o povo está me dando o nome, quase 500 pessoas. Todo mundo mora aqui, igual você pode ver. É isso que eu estou querendo saber. o que está acontecendo com o prefeito de Bom Jesus da Lapa? Porque hoje em Bom Jesus da Lapa, parece que não está tendo prefeito. Eu sinto muito, Fábio, você é um cara bom, mas eu sinto muito, parece que não está tendo prefeito, você está deixando o Wesley do Povão responder por você, Juliano responder por você, e sendo que a autoridade dentro de Bom Jesus da Lapa é o prefeito. Eu fico muito chateado, velho. Já chamei o senhor para conversar, não sei quantas vezes, minha comunidade, foi obrigado a tomar essa medida. Ainda vai ser melhor, porque eu vou levar todo mundo e vou levar os documentos do povo para mostrar para o senhor que aqui mora quase mil pessoas e não está tendo assistência não, irmão. Ei, essa cesta básica, irmão, não está tendo assistência não. Essa cesta básica, tem gente que tem dez filhos, dá três dias. Então, o negócio não está bom. O senhor, como um cara muito inteligente, o senhor tinha que sentar com a comunidade da gente. Todo dia eu estou pedindo ao senhor, sentar com a comunidade, saber a real necessidade de cada um. Você não pode deixar o Wesley do Povão ou qualquer uma pessoa responder pelo senhor, não. Porque a autoridade dentro de Bom Jesus da Lapa é o senhor, Fábio. Então, eu fico muito triste. Agora mesmo, terça-feira, já vou adiantar para o senhor de antemão, vou levar todo mundo na frente da assistência social. A gente vai levar todo mundo que perdeu as coisas. Rapaz, o povo está desobrigado. O povo vivia do que planta, o povo vive do que vende. Então, vendia galinha, vendia um porco, vendia... Como é que vai vender agora, irmão? Nós estamos acabados, estamos jogados. A verdade é essa, abandonados. Onde a gente não tem o auxílio de um aluguel, onde a gente não tem o auxílio de um gás. É, irmão, o negócio não está fácil. Quando você vê as matérias aí, em Léus, que o prefeito de lá deu o cartão auxílio retorno de R$ 3.500. Olha, você vê, retorno de R$ 3.500. Fora as melhorias que ele já vinha dando, né? Sexta básica, você não conta não, irmão. Geladeira. Geladeira, tinha fogão. A gente pega na televisão. Hoje, a rede social, hoje, a televisão mostra tudo. Os direitos da gente. Eu não estou falando nada. Eu estou pedindo os nossos direitos, irmão. Agora, se você acha que a gente não tem direito, beleza, fica por sua conta. Agora, a eleição vai vir. Será que bom Jesus da Lapa não está vendo o sofrimento desse povo? Fábio, você é um cara bom, mas não deixa ninguém responder por você, não, irmão? Porque o negócio bom Jesus da Lapa não está bom, pô. Está não. A gestão do senhor tinha tudo para ser uma das melhores gestões. Mas quando você deixa terceiros ou quartos, responder por o senhor, não tem competência. Então, está aqui minha nota de repúdio. Vou dizer a verdade para o senhor. Hoje eu estou aqui. Agradeço a você, Enio Edson, por essa entrevista. Para a gente mostrar a bom Jesus da Lapa que a gente mora aqui, ó. A gente mora no Brasil. A gente não mora em outro lugar, que a gente mora no Brasil. E as imagens impressionam, né? Já passou no TV Oeste, não sei quantas vezes, o governador já viu. E ninguém toma providência, irmão. Rapaz, já estou chateado com essa situação. A verdade é essa. Governador, ô Rui, pelo amor de Deus, irmão, já passou no BATV, socorre o povo da Mariquinha, socorre o povo ribeirinho, socorre os quilombolas, socorre Bom Jesus da Lapa. Eu não estou vendo nada de futuro dentro de Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa está jogado ao léu. A verdade é essa. As comunidades jogaram ao léu. na enxete passada, o prefeito, na época, Euriz Ribeiro, não fez o decreto de emergência da cheia de São Francisco. O prefeito atual, depois de muita pressão, Fábio Nunes, depois de muita pressão, ele fez o decreto da chuva e incluiu um termo lá cheia. Mas ele não fez o decreto específico da cheia do São Francisco. Isso vai prejudicar toda a comunidade ribeirinha porque o governo federal, ele só pode repassar recursos mediante esse decreto de emergência. Então, vocês tiveram prejuízo na enxete passada e provavelmente vai tomar prejuízo novamente porque até agora o prefeito insiste em não fazer o decreto específico da cheia. O que isso vai trazer danos para vocês que perderam tudo? Como é que o governo federal vai poder ajudar? Por exemplo, lá no sul da Bahia o governador mandou helicóptero, aqui até hoje, nem Urubu, a gente está vendo passando por aqui. O governo federal também mandou. Quer dizer, está a situação aqui dessa ilha, está vendo que o acesso é difícil, nós temos que vir com uma lanchinha pequenininha aqui para a gente tentar entrar. mas lanchas grandes não entram, o acesso é difícil. O que você acha aí do que o prefeito, porque o ex-prefeito Euriz Ribeiro hoje é atual secretário da SEDU, tem todos os recursos para ajudar essa comunidade. E você não acha que é uma perseguição com essa comunidade? Minha amiga Enieta, essa pergunta é uma pergunta que até Bom Jesus da Lapa quer saber. O senhor Euriz, na época, ele também não decretou. A gente aqui, nem cesta básica no tempo de Euriz a gente teve. Hoje a gente teve duas cestas básicas, minúsculas, entendeu? Mas é o que eu procuro. Hoje ele, como secretário da SEDU, ele podia estar ajudando a gente ao lado do governo, mas não é o que está acontecendo. A gente fica muito triste, fica muito triste porque o povo precisa, nessas horas que o povo precisa, o governador e ele lá, ao lado do governador, ele podia fazer muita coisa para a nossa Bahia, para a nossa Bom Jesus da Lapa, para a nossa comunidade. E não é isso que está acontecendo, irmão. A gente fica triste. E hoje, quando eu vejo ele falar que Bom Jesus da Lapa está no pico grande, eu fico impressionado porque quando a gente vê uma situação que a gente está vivendo dentro de Bom Jesus da Lapa, parece que a mariquinha não faz parte da Lapa, não. A verdade é essa, a mariquinha não faz parte da Lapa, aqui não mora ninguém. Senhor prefeito, pelo amor de Deus, eu não estou brincando. Nem que sábado no Ministério Público Federal o senhor vai ter que comprometer com essas comunidades, cada um desses aqui que perdeu as coisas. Porque o senhor não senta com a gente para conversar, o senhor tem tudo para... Ei, aqui na Mariquinha tinha tudo para dar certo. porque, igual ao Eurus, que era o ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa, ele, hoje é secretário da Sedul, do lado do governo, ele tem todo o recurso para ajudar a gente. E você, como prefeito de Bom Jesus da Lapa, é, rapaz, o negócio não está fácil. Eu sei que tem muita gente chorando, muitas mães de família passando necessidade, muitos pais de família que não podem trabalhar, desempregados. hoje mesmo, eu vou dizer a verdade para você. Estou indo visitar a minha casa, mas com o coração partido. Amanhã é o aniversário da minha filha, não tem motivo de comemorar. Não tem motivo. A gente está em luto, os ribeirinhos estão em luto. Todas as comunidades de ribeirinho estão em luto. Então, irmão, diante de irmão, quero pedir a vocês, encarecidamente, para vocês sentarem com a nossa comunidade, com cada um morador desses aqui, para saber a real necessidade, porque vocês ficam no ar-condicionado, vocês têm do bom e do melhor. Enquanto, igual estou falando para você, amanhã é o aniversário da minha filha. Eu não tenho nem o que comemorar. Vou comemorar o quê? O que é que eu vou comemorar? A gente está em luto, a gente perdeu tudo que tinha, a gente é fraco. Passei a vida todinha para me construir minha casa, minha casa está caindo, irmão. É verdade. Agora não é fácil, né? Para vocês aí é fácil, porque dinheiro entra, sai. E a gente que não tem nem o que comer. É, Valdir, a Frente Popular, ela entrou com a ação do Ministério Público Federal, de Boja Ajuda da Lapa, solicitando aí exatamente que o Ministério Público olhe com carinho essa situação da população que está aqui, Boja Ajuda da Lapa. Cobrado o prefeito, através de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que a prefeitura, o prefeito Fábio Nunes, a partir do ano que vem, coloque esses decretos com mais antecedência. Isso é uma obrigação do poder público. Não sai um real do bolso do prefeito, não sai um real do bolso do governador e nem do bolso do presidente. São recursos da população que paga imposto e que quer o seu retorno através de serviço. Então, a Frente Popular já antecipou, já acionou o prefeito ao Ministério Público Federal, para que ele possa reparar. Caso o prefeito não faça o decreto, ele vai ser responsabilizado a pagar com o recurso do bolso dele, não é do município, porque isso caracteriza uma omissão do prefeito por falta de não ter feito o decreto. Então, o que eu queria ver com você, você fazer um apelo ao prefeito, para que ele possa fazer esse decreto, para que ele venha socorrer essa população que está aqui debaixo d'água. Meu amigo Enieto, o que você está falando é realmente, o negócio é crítico, não é fácil. Ele já podia ter decretado, né? Se realmente ele pensa no povo, ele já tinha que ter decretado, né? Esse estado de emergência para estar ajudando a nossa comunidade. Eu fico triste. Eu quero pedir aqui você, Fábio, encarecidamente, eu já venho pedindo você, não é de hoje, nem de ontem. Vamos sentar com a comunidade, irmão. Sentar com os moradores daqui. E você tem que reconhecer que Bom Jesus da Lapa é uma capital baiana da fé. Então, se você tem fé, você tem que ajudar quem precisa. então vamos decretar, meu irmão, para ajudar o povo. Enieto, essa pergunta aí que você fez aí agora é difícil. Eu vou fazer o apelo aqui. Fábio, vou pedir encarecidamente ao senhor faz esse decreto para a gente ajudar a comunidade. Aqui são 230 famílias, irmão. A gente tem como provar. A gente hoje vai mostrar as casas, perdeu tudo. Será que o senhor não está vendo isso aí? Então, eu vou te pedir de antemão, faz decreto, faz... para ajudar o povo. Não pensa só em vocês, não. Faz para ajudar o povo. Porque, igual eu falei para você, eu não levanto a bandeira de ninguém, eu levanto a bandeira do povo. Eu que estou sofrendo, os outros aqui que estão sofrendo, as casas tudo alagadas. Aí já não presta mais, irmão. Se ele tivesse feito o decreto, a vida da gente seria outra. Seria outra, sabe por quê? Porque a gente não ia estar jogado. porque a gente ia ter uma posição, a gente tinha um auxílio, né? A gente está pagando aluguel sem ter condições, a gente está pagando água e luz sem ter condições, gás. Então, tudo isso, com decreto, a gente podia, né, estar tendo aquele auxílio, aquele apoio, e a gente não está tendo. O negócio que vocês, monedas da Lapa, vocês acham que com uma pessoa com dois quilos de arroz e dois quilos de fubá, tá bom, aí deu uma feira para a nossa cesta básica e tá bom. E não é assim, irmão. A gente tem vida, a gente tem família, a gente tem criança, a gente tem tudo, a gente precisa de muito mais. Então, de antemão, o senhor tem que sentar com a nossa comunidade para a gente conversar, porque eu já estou alinhando com as minhas pessoas, quem perdeu tudo, se o senhor não decretar, vamos botar um advogado e botar no Ministério Público Federal para a gente entrar todo mundo na justiça, porque vai ser desse jeito. sinto muito te informar, mas a medida que eu estou vendo no momento é essa, reunir as famílias tudinho, a gente botar na mão do advogado, botar no Ministério, porque o senhor vai ter que indenizar essas pessoas. Então, fica triste, é melhor o senhor sentar com a comunidade da gente e a gente poder conversar para você saber a real situação do povo, o que perdeu, o que não perdeu, qual casa que caiu. Isso não sai do bolso do senhor, eu sei que não sai. Então, eu fico muito triste. Ah, pois é, meu querido. Ok, Valdir, muito obrigado pela entrevista. Falou, meu querido, é sempre aqui à disposição, hoje eu estou aqui na minha comunidade, é muito triste, né, o cenário é de destruição, eu fico emocionado porque eu moro aqui, conheço todo mundo, todo mundo, somos amigos e fraco, né, necessitado, quando falta o café na casa de uma, a gente pega, emprestado, a dificuldade para ir hoje em Bonitura, lá para você ver, aqui hoje não mora mais ninguém, a situação assim, figurou uma cidade fantasma, uma comunidade fantasma, então, eu fico muito triste, né, hoje eu estou aqui, é com pesar mesmo, o coração sangrando, porque é uma comunidade que eu amo, é uma comunidade que eu sempre vou levantar a bandeira deles, tanto aqui, tanto em Brasília, quanto em Salvador, em qualquer lugar que for preciso, para mim, ajudar a minha comunidade, eu vou, não adianta, eu vou em Brasília, eu vou em qualquer lugar, então, desde já, queria agradecer a você, você está fazendo essa entrevista aqui com a nossa comunidade, sempre na preocupação em ver a situação dos ribeirinhos, não é fácil, é triste, eu queria encerrar por aí, porque eu estou muito emocionado. Ok.